Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho o colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Loia, 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 loia Estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior Do mundo Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Por você Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça A CIDADE NO BRASIL